Deus, nós estamos aqui, agradecidos porque o Senhor poupou a vida dele, agradecidos porque vamos vê-lo de pé, muito rapidamente. O país vai se assustar, os médicos vão se assustar com a intervenção do Senhor. Nós cremos, o Senhor é dono da vida e da morte. O Senhor está acima do remédio, do médico, o Senhor está acima da enfermidade e declaramos essa vitória em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus, nesse momento, somos mortais. Agradecer também, médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas a pancada, na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada. Foi Deus, o tector, que evitou que o mal à hora acontecesse. Em nome de Deus, meu muito obrigado aos médicos, enfermeiros e enfermeiros de todo o Brasil. Por ter colocados as pessoas certas, nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, não vou poder comparecer amanhã. Na presente vagas, no desfile de setembro. Nós estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo. E um Deus acima de todos. Particular agora, Mário, você é um outro irmão, que não é de agora, que guarda o Deus. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim. E vamos levá-la. Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre riscos. Às vezes a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra, aos 15 anos, no Vale do Ribeiro. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo. E nesse momento, meus filhos também. Na questão da família, tem Deus, e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima porque, nesse momento, é o que a gente pensa, em primeiro lugar, que nós podemos, juntos, fazer e se garantir de momento. Eu agradeço meus filhos que estão aqui. Minha esposa está chegando. pedi para vir meu filho também, o Fernando. A minha filha lá não veio porque tem sete anos, muito jovem. E não serve muito aqui. Obrigado, Brasil. Tamo juntos. Muito obrigado. Adianto a todos.